E você vai começar a perceber que tudo na vida, você vai criando esses, abre aspas, gabaritos, essas referências. Gabarito seria assim, uma referência do que é o certo, uma referência de perfeição. Você aqui, o pessoal que está aqui ao vivo, o pessoal que vai ver a gravação, a mesma coisa. Também está dando uma nota. Para mim, no caso, aqui vamos ser bem claro. Eu estou exercendo um papel de um professor, não é assim? E você que está assistindo essa apresentação, que em último caso não deixa de ser uma aula, não é uma aula igual na escola, que você não vai ter prova, mas é uma aula, é uma apresentação, é uma palestra, por exemplo. Você também vai dar uma nota. A palestra do Cris Armeida hoje foi nota 10. Ah, eu acho que foi muito mal hoje, eu vou dar uma nota 3 para a palestra do Cris Armeida. Ah, ele estava mais ou menos, vamos dar um 5, um 6. Hoje foi a aula mais incrível. Nota 10. Bom, aí eu pergunto, qual é o seu gabarito para avaliar a palestra, a apresentação, a aula que você está assistindo? Aí a gente vai entender que o seu histórico, a sua experiência, as outras, todas as aulas, apresentações e palestras que você já viu ao longo de toda a sua vida. Você cria um background, você cria um banco de dados no seu cérebro e dentre essas dezenas, centenas ou milhares de apresentações que você já assistiu, aí no seu interior você cria um ranking de quais foram as palestras mais memoráveis, as quais você aprendeu mais, as quais você foi enfadonho, você dormiu de tão tedioso que estava, você cria um parâmetro e aí você atualiza esse banco de dados no seu cérebro, assiste essa apresentação agora e vai dar uma nota. Então, quanto mais essa apresentação de agora, aqui, aqui, quanto mais essa apresentação que você agora está assistindo, quanto mais ela se assemelha com aquela palestra perfeita, com aquela aula perfeita que um dia registrado no seu banco de dados você assistiu, tanto maior vai ser a minha nota. E o contrário também é verdadeiro. Pessoal, isso acontece para tudo, está entendendo? Absolutamente tudo. Hoje você almoçou. Acho que sim, né? Tem gente que não almoça, prefere jantar só. Talvez você almoçou. Bom, quando você estava se alimentando, ali com o seu prato de comida, seja na sua casa, num restaurante, numa lanchonete, você também deu uma nota da mesma forma. Ou você comeu uma comida, um prato de comida nota 10, ou estava mais ou menos. Ui, essa comida hoje, Cris, eu comi lá uma sopa sem sal, sem nada, parecia, não tinha gosto de nada, nota zero. Você também, por causa desse background, por causa desse parâmetro, você também vai dar uma nota. A gente tem que entender tudo isso que eu estou falando, porque eu estou me demorando, para fazer agora a pergunta que vale um milhão. O sujeito fala assim, ah, minha vida é uma droga, que foi o tema da conversa de hoje, né? Eu falei que seria o subtítulo. Tá, sua vida é uma droga. Aham, tá. Qual que é o gabarito? Com que parâmetros? É aí que começa o problema. O seu problema e o problema da maioria das pessoas. A sua vida é uma droga? Aham, tá. É uma droga comparada à vida de quem? Olha o nosso autoconhecimento. Olha onde a gente vai chegar. Ah, minha vida é uma droga, tá? Sua vida é uma droga? É. É uma porcaria a minha vida, tá? Comparado com o quê? Com quem? Aí você fala, bom, é comparado com a vida do fulano. Do ciclano, do beltrano, do meu vizinho, do meu primo, do meu... Entendeu? Aí olha que interessante. Olha que coisa maravilhosa. O nome do curso. O nome do curso. Meu. Meu. Projeto de vida. Sacou? Meu. Projeto de vida. O curso não se chama Projeto de vida do fulano. Projeto de vida do beltrano. Não. É o meu projeto de vida. E esse problema, ele vai tomando proporções ainda maiores quando você descobre que toda a sua vida foi um ato de se comparar com as outras pessoas. Não apenas isso. Você foi educado pra isso. Você foi sendo disciplinado pra isso. Desde a escola, desde a sua infância até hoje, esse constante exercício de se comparar com os outros. Então, sei lá, na escola, o fulano tirou 10. E você... E você... Quanto você tirou? Ah, eu... Tirei 5. Tirei 7. O fulano é melhor. Ele tirou 10. Você tirou 7. Tirou 6. Tirou 3. Fulano tirou 10. No trabalho. Como é que é o fulano? Ah, o fulano é o diretor executivo da empresa que eu trabalho. E você? Ah, eu sou o auxiliar de escritório. Então, você tá se comparando. Na rua. Tá dirigindo o seu carro. Passa o fulano. A BMW já tá saindo da moda. É um Tesla top de linha. Um carro elétrico top de linha. Ele nem tá dirigindo. Ele tá de braço cruzado assim, vendo o celular e passa o carro dele. O carro vai sozinho. E você ali com o seu fusquinha 66. Olha o carro do fulano. Olha o seu carro. Tem gente que faz isso até em relacionamento, né, pessoal? Ah, o fulano é casado com a fulana. Tá aí você solteiro. Ou você com aquela pessoa que não é lá um Brad Pitt da vida. Ou não é uma, sei lá. A comparação. É o tradicional dito popular, né, que a grama do vizinho é mais verde. Então, você precisa entender o seguinte. Curso. Meu projeto de vida. Aliás, não é só esse curso não, viu? Não é só esse curso não. Tudo, tudo, tudo. O Marcio falou. Não fala chevette. Você tem um chevetinho? Então, tudo, 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 tudo aquilo. Deixa eu colocar até a tela da conversa com o pessoal, né? Aquilo que nós realizamos na nossa vida só vai fazer sentido, só vai fazer sentido quando você parar de se comparar e começar a viver. Se existe algo que você não alcançou, é porque existe algo que você não alcançou. O que você ainda não sabe. A Unidarma oferece o conhecimento e os recursos necessários para que você transforme positivamente sua vida. São centenas de cursos e palestras, todas voltadas para o seu autoconhecimento e evolução pessoal. Seja você também assinante Unidarma e comece agora mesmo uma nova etapa de sua vida. Seja você também assinante Unidarma. Seja você também assinante Unidarma. Seja você também assinante Unidarma. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma